Você acha que as receitas sem glúten e sem leite são difíceis de fazer? Então fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou te provar que isso não é verdade e ainda vou te dar o primeiro passo para você ter resultados perfeitos. Eu sou a Gabriela Gregolin e se você quer aprender mais sobre isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Já ouvi de muitas pessoas que as receitas sem glúten e leite são difíceis de fazer. O maior problema disso é que muitas acreditam realmente e quando testam alguma e o primeiro resultado não fica como elas esperavam, acabam não tentando mais. Com isso, continuam comendo coisas ruins e gastando muito. Ou simplesmente recaem na dieta com glúten, passam mal e assim vão levando a vida. Tudo porque acham que o resultado de um pão sem glúten será sempre seco e duro. E existe uma solução simples para você acertar as receitas e fazer tudo o que ama. Aprendendo as técnicas certas para preparar esse tipo de receita. Sim, existem técnicas, existe um método para ter resultados perfeitos. Somente misturar alguns ingredientes aleatórios em uma bacia não vai te dar um pão macio e delicioso. Você precisa de muito mais do que isso. Uma das coisas é que para que os pães sem glúten não esfarelem é necessário incluir na receita algum ingrediente que atue como um aglutinador, como a goma xantana. Ela deve ser usada com técnica nas proporções corretas para que dê a elasticidade certa para os tipos de massas que deseja fazer. Outra coisa importante é que cada tipo de receita vai requerer uma combinação exclusiva de ingredientes e de técnicas para dar um resultado perfeito. Então, quando você aprende o jeito certo, vê que sim, as receitas sem glúten e leite são simples de fazer e ficam deliciosas. Quer saber como você pode acertar todas as suas receitas sem glúten e leite? Então, comece a seguir o meu perfil para receber os conteúdos diários publicados aqui.